E hoje eu trago pra você a resenha completa do novo Azarro Wanted Eau de Parfum A versão que promete ser a mais refrescante, a mais versátil da linha Mas será que é realmente isso? É isso que você vai descobrir agora Bora lá pro vídeo E aí galera do canal, Bruno Silva Perfumes, tranquilo gente, beleza? Hoje eu trago pra você a resenha completa do novo Azarro Wanted Eau de Parfum Tenho certeza que você que conhece a linha Wanted de Azarro Você sabe que é uma linha sensacional O Azarro Wanted de Toilette O Azarro Wanted By Night, concentração de parfum Tem o Azarro Wanted Tonic Que é o maior tiro no pé da linha Era pra ser o mais refrescante Mas é tão fraco, mas fixa tão pouco Já viu o preço do Azarro Wanted Tonic? Cara, o negócio é tão barato, mas é tão ruim Mas não é ruim porque a fragrância é ruim O cheiro é sensacional Agora, se tivesse fixação Porque o Azarro Wanted Tonic não vale um centavo, cara Aquele perfume é muito fraco Então não cumpre Agora, com o lançamento do Azarro Wanted Eau de Parfum Aqui sim você tem um perfume que fixa bem E cumpre o que promete de um perfume refrescante Pois acredite, esse perfume traz muita refrescância Eu vou te falar tudo sobre ele agora Tá certo, galera? E lembrando que se você quiser adquirir o novo Azarro Wanted Tonic Tem um link na descrição do vídeo do site The King of Parfums Que é o site mais completo de perfumaria importada Niche, o árabe E o que tem de melhor você vai encontrar Com o melhor preço do Brasil Em perfumes 100% originais e agilidade na entrega E além disso tudo, tem cupom de desconto pra você Dá um conflito aqui no primeiro link na descrição do vídeo Beleza? Bom galera, frasco de 100ml, concentração eau de parfum E o frasco mantém o padrão, o conceito daquele tambor de revólver Que todo mundo acha sensacional Só que agora com uma coloração mais prateada no frasco E você sabia que o conceito desse frasco Esse lado bem prateado Esse lado bem metalizado Tem algo na pirâmide olfativa que faz referência a isso Sem enrolação, eu não vou ficar falando de várias notas sobre perfume O que você terá aqui é um perfume que abre com zimbro Você vai ter sálvia e na sua secagem vetiver Pronto, o Azarro Wanted Tonic ou de Parfum é exatamente isso E por que essa coloração prateada e metalizada É o conceito do que nós temos em uma nota do perfume A nota de zimbro O zimbro na perfumaria, ele traz um aspecto aromático, refrescante, metalizado, gélido Por isso que tem esse conceito no frasco de ser metalizado E o zimbro vai trazer refrescância É a característica do zimbro Que vai evoluir para essa sálvia que eu falei pra você Onde mantém essa refrescância aromática Até mesmo meio mentolada E na sua secagem um vetiverterroso mais amadeirado Que vai trazer também um pouquinho mais de profundidade E mantendo um lado amadeirado, refrescante Com isso, o que você tem no Azarro Wanted eau de Parfum? Um perfume dia a dia Um perfume versátil Um perfume agradável Um perfume curinga Que conseguiu trazer o que faltou no tonic Que era pra ser um perfume mais aberto, mais refrescante Mas com uma fixação horrorosa E aqui você não tem isso no Azarro Wanted eau de Parfum E pra você que está acompanhando essa resenha incrível Do novo Azarro Wanted eau de Parfum Eu tenho certeza que você vai querer continuar Porque esse perfume ficou sensacional Mas uma coisa que eu quero saber também É se você já se inscreveu aqui no canal Se você não se inscreveu ainda Para um pouquinho Se inscreva Ativa os sinos de notificações Caso não esteja ativado Porque o YouTube não ajuda muita galera Para entregar os conteúdos Então se você não ativar o sino Não vai ser notificado de novos vídeos Dá uma clicada aqui, ativa as notificações Também compartilha esse vídeo Com aquele grupo de WhatsApp Que eu tenho certeza que você tem E também se puder dar uma força lá no Instagram Arroba Bruno Silva Perfumes Agora, quer um perfume para o teu dia a dia sensacional? Então continua acompanhando essa resenha Vem comigo Você tem um perfume que traz toda essa versatilidade Aquele perfume único De longa duração na pele Que fixa por até 8 horas tranquilamente Gente, graças ao bom Deus Que esse perfume fixa bem Porque eu fiquei assim, cara Lançaram o tônico Pela pirâmide fativa Que eu tinha lido no exterior Falei, gente Se for outro tiro no pé Eu não acredito Já erraram com o tônico Será que vai errar no Anta de eau de parfum? Mas não Azarro acertou na fragrância E você tem um perfume Que vai combinar com várias ocasiões Inclusive no calor Assim Veio para uma época no Brasil Que estamos chegando no inverno Pô, beleza Mas você também consegue utilizar Porque esse vetiver aterroso Ele vai trazer um pouco mais de profundidade Então é um perfume agradável Você vai utilizar para vários momentos Exemplo Você vai para um ambiente muito fechado Você não precisa usar um perfume muito doce Muito invasivo Você pode usar esse perfume No ambiente de trabalho externo Se você é motorista Se você é vendedor Se você é bancário Se você trabalha em escritório É aquele famoso perfume coringa Mas que vai te entregar Grande longevidade na pele Longa duração de fixação E isso é bacana O perfume é gostoso É agradável É elogiado E você com certeza Não irá se arrepender E uma coisa que eu quero falar para você também Se você já pensou em conhecer um pouquinho mais Do mundo da perfumaria Vou deixar aqui na descrição do vídeo O meu curso Tudo sobre perfumaria Em parceria com a Kbook Se você quer conhecer um pouquinho mais Do mundo dos perfumes Dá uma conferida aqui embaixo Agora, uma coisa eu tenho a dizer para vocês A qualidade da fragrância É sensacional Isso aqui é fato, gente É aquele perfume que você vai borrifar Você pode até falar assim Poxa, mas ele não é diferentão de tudo Realmente não é diferentão de tudo Muitas fragrâncias têm essa proposta Mas da linha Wanted Se você é fã Se você esperava algo Que fosse melhor do que o Tonic Aqui você não vai se arrepender Fixa bem É agradável Dia a dia Pode ser o teu perfume Assinatura Então vale a pena, Bruno? Sim Vale o investimento Inclusive Dar o blind Que coisa que eu não costumo Sabe? Dizer para você fazer Porque dar o blind Comprar sem conhecer É algo que não é bacana na perfumaria Mas se você gosta de perfumes Aberto, aromático Refrescante Para o teu dia a dia Esse aqui Pode comprar no escuro Que você tem grandes chances Mais de 95% De gostar demais Desse perfume Tá certo? Já gostei dessa fragrância? Deixe nos comentários E se você é fã da Lê Wanted Eu tenho certeza que você Não vai se arrepender Tá certo? Obrigado pela tua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo